Música Yeah, estamos começando mais um vídeo desse canal diretamente do aeroporto Vai, gente, estou atrasado sim ou óbvio Sim ou óbvio Óbvio, né? Mas dessa vez o destino é muito especial A gente está indo para Fernando de Noronha E o Arthur que está ali com o meu chapéu Estava chegando, eu estava amassando o meu chapéu Então, a gente está indo para Fernando de Noronha Eu nem acredito, a gente ia passar o ano novo em São Paulo mesmo Mas aí há 1, 2, 3 milhas, assim, presa Que eu nem sei dizer, apenas obrigada Eles organizaram toda a viagem, quantos dias? Três 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 Faltando, tipo, uma semana para o ano novo, então, mara E agora a gente vai embarcar E a gente vai fazer uma verdadeira maratona para chegar a Fernando de Noronha Porque primeiro a gente vai para BH Depois de BH, já vai para onde? Recife Não, Recife E depois? E Fernando de Noronha Não, tem mais um Não, é São Paulo, BH BH, Recife Recife, Fernando de Noronha É isso mesmo Depois de muitos voos e cá estamos E olha que coisa curiosa, eu não sabia Para você entrar aqui em Fernando de Noronha Você tem que pagar uma taxa de preservação ambiental O valor dela é por dia que você vai ficar na ilha, né? Então, com os mais dias, mais caro A gente acabou de chegar no quarto Estou um pouco sem palavras porque olha essa cama Sabe quem dorme aqui? Uma verdadeira rainha No caso eu Gente, que lindo A gente está aqui na pousada Teju Açu Foi uma recomendação do pessoal Do 1, 2, 3 milhas E eu estou passada Porque eu nunca dormi numa cama com isso Olha Sempre vi, sabe Nos contos de fadas Meu lugar é lindo Tem até uma coisa muito importante Que eu vou mostrar para vocês Uma máquina de Nespresso Uuuuh E aí, olha Tem, sei lá Tem flores Olha, tem flores Estalhadas pelo quarto Talvez eu não goste Beijo, tchau Agora a gente vai ter nosso Nossa, essa luz está me deixando Parecendo um monstro Mas tudo bem A gente vai ter nosso primeiro jantar na ilha Amor, abaixa Porque senão você sai do E aí, o que você está achando? Ah, muito bom É mais roots, assim É o que eu gosto Aham Carol, nem tanto Não, não é verdade Eu gosto, sim É porque o Arthur, se deixar Ele quer fazer tudo a pé Vamos andar 15 minutinhos Mano Não Melhor coisa, né Estar na praia, você andando Não, eu gosto de andar Mas é que assim Depender dele A gente vai andar Para sempre O dia todo Sem parar Daí agora a gente está aqui na pousada Não fiz nada hoje Por isso que eu não filmei para vocês A gente chegou tarde Cansados A gente foi numa praia aqui na frente Que é a Praia da Conceição E não fizemos nada A gente ficou lá só sentado Resistindo E aí agora a gente vai jantar E descansar Porque amanhã sim O dia começa para valer, né Hoje foi mais chegar e tal Estou com saudade do cookie A gente A gente pediu uma moqueca De camarão Deixa eu ver Nossa, que linda Meu Deus Bom dia Aqui, olha, gente De dentro desse mosqueteiro bizarro Foi muito estranho eu dormir aqui dentro Não sei como as princesas faziam Mas que foi estranho Foi, é muito estranho Olha, o negócio fica batendo na sua cara Aí eu botei esse trajeiro aqui Olha, para não ficar vindo na minha cara Está mais ou menos sol hoje Mas eu estou empolgada Primeiro dia real aqui em Noronha, né Olha que amor De manhã você coloca num papelzinho O que você quer tomar de café da manhã Tem algumas opções E eles trazem no quarto Para não ter desperdício E ficar lá no buffet E aí você toma café com essa vista Linda Temos tapioca Temos queijo quadro com mel Bolo de rolo E isso aqui eu não sei o que é Mas está com uma cara maravilhosa Gente Estamos indo Fazendo nosso passeio de bug Arthur e seu look para passeio de bug E assim, não vou mentir Fiz babyliss na frente Podem me julgar Pelo menos eu vou sair bem nas fotos Gente Esse daqui é o Felipe DiCaprio Muito bom, gente Bom dia Ele que vai ser nosso bugueiro E vai levar a gente para esse rolê E agora eu tenho esse momento aqui Subindo bug Não sei o que vai acontecer Se eu cair, daí vai ser melhor, né Pode pisar mesmo Pode pisar Pode pisar aí Eu posso pisar embaixo mesmo Você está aqui Quem está para o lado de lá Bahia do Sancho Bahia do Sancho? É a praia mais bonita do Brasil Ah, a gente leu sobre ela, né É aquela praia que tem que descer as escadinhas até chegar na praia Então vou diretamente para ela, tá bom? Você pode me chamar de Carol Jolie, tá? Tá, Carol Jolie Esse daqui é o Arthur Cruze Fechou? Ah, tá bom Ano do céu Eu não tenho palavras A minha única frase é que eu tenho medo de altura Ai Isso aqui é o único jeito de chegar Eu digo quem manda ser turista Esse aqui é o único jeito de chegar na praia ou de barco Então a gente faz o quê? A gente desce, né? A gente desce, né? Aqui, ó Morro dos Dois Irmãos A praia da Bahia dos Porcos Que lindo aqui Pra cá Que lindo É ali, né? É aqui embaixo, isso Ali É uma piscina natural lá embaixo Nossa Como chega ali? É aqui pela praia da Cacima do Padre Ai, atravessar essas pedras Tá vendo aqui o pessoal vindo ali, ó? Tá vendo lá pra lá, atravessar pra vir pra cá Aqui em Noronha, rolam festas praticamente todos os dias Hoje a festa é o Orogodó Tá bombando, entendeu? E é tipo um aquecimento pro Ano Novo Porque no Ano Novo rola tipo a festa mora Que é amanhã Então A gente se vê amanhã Último dia de 2016, gente! E a gente Logo Se encontra o 2017 Ó, tô brilhando aqui, ó Decora, decora Olá! Hoje é o nosso terceiro dia aqui na ilha E eu vou falar pra vocês Que a gente tá no mood preguiça, sabe? Porque foi mal, né? Hoje a noite é a noite de Réveillon Então... A gente acordou tarde Tá aqui de boa na praia só descansando Justamente pra poder aproveitar a noite inteira Então agora eu tô aqui, ó Eu tô observando as pessoas surfarem E é muito mais difícil do que eu pensar Nossa... Eu não sou o surfista E eles caem o tempo inteiro Minha conclusão é que... Nunca vou ser surfista mesmo, né? Tá uma delícia! Muito... Nem tá chovendo Nem tá chovendo Nem tá chovendo Nem tá chovendo Tem que super comer embora Eu nem tô segurando tudo E... Nem tá Tá muito bom Devia ser proibido chover na praia Devia ser uma área isolada, assim Amor, abaixa esse negócio, amor Devia ser uma área isolada Do mundo que eu não chofe Eu tenho a dizer que os surfistas continuam lá Caindo Hoje, último dia do ano A gente chegou no quarto Tinha essa coisa fofa escrito Arthur e Carol Feliz 2017 Ai, amor Gente, olha o que a gente ganhou Uma garrafa aqui, ó De bebicô Muito chique Vamos ver o que tem aqui dentro Vem, amor Vem aqui filmar meus recebidos Ai, que lindo Eu amei isso Vamos levar isso, né, amor? Tá Ai, que lindo Ai, gente... Ai, eu ganhei uma saída de praia, eu acho Peraí Ai, gente... Não, não é É... Olha que lindo Ai, adorei Pera, deixa eu ver o que mais tem Frutas secas Damasco e tal Ah, as pulseiras pra festa de amanhã Pro brunch Que tem aqui Velinhas Duas taças, ó amor Pra gente levar pro jardim no cimento Ai tem, ó, incenso Ai, olha Pra ficar cheirosinho a casa Aqui Gostou? Adorei E vai. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Feliz, galera! Meu dente! Fica neon! Esse foi o primeiro vlog aqui de Fernando de Noronha. A gente se vê no próximo. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, você dá um like. Você assina o canal do vlog. Convencia eles a assinarem, amor. Assinem e vem like. Boa! Praticamente um youtuber. E deixe seu comentário. Superobrigada a 1, 2, 3 milhas por proporcionar essas férias pra gente. Maravilhosa. Estou no começo. Verdade. Vai ter mais. Mais um vlog. Mais praia. Mais bus. Ok. Um beijo. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau. É que existem coisas entre um e dois, vacas e bois.